Artipel, a papilaria de todo dia. O vereador Paulo Eustáquio apresentou na sessão um projeto de lei sobre a obrigatoriedade de instalar dispositivos para a fixação de bicicletas na cidade. Em órgãos públicos, empresas, shopping, mercado, onde há mais de 50 funcionários. Qual o motivo? Para evitar, porque às vezes a pessoa desloca em determinado local e não tem um local para fixação. E aí eu acho que é muito importante até para evitar de roubo de bicicletas, de furto, porque sempre o marginal espera aquela oportunidade da pessoa e pratica esse ato, furtar aquela bicicleta. Já o vereador Pedro Magalhães, do PSDB, está propondo a criação de um cadastro municipal de bicicletas. Devido ao número crescente de furtos de bicicletas, tanto são ciclistas que estão praticando esporte, ou até mesmo lazer, ou até mesmo utilizando a sua bicicleta para trabalho, acontece muitas das vezes de ser furtado a sua bicicleta. E com esse cadastro, o proprietário vai poder, de forma facultativa, de forma voluntária, fazer adesão a esse cadastro, levando a nota fiscal da bicicleta, levando os dados dele, endereço, CPF, todas as informações, para que possa facilitar a venda e o encontro dessa bicicleta, através da polícia militar, da polícia civil, ou de alguma pessoa que possa encontrar. Então você tem esse cadastro para poder facilitar a devolução para o proprietário. Um projeto de lei do vereador Ricardo Sabino, pede a proibição do recebimento de valores em espécie, nos órgãos da administração direta e indireta do município. Em tempos onde nós precisamos realmente ter o cuidado com todo o erário público, eu tive, a partir de um requerimento que eu fiz, conhecimento de alguns locais na cidade que ainda recebem dinheiro, talvez sem ainda o devido cuidado, então preocupado sim com possíveis desvios, e preocupado ainda com a segurança desses locais, desses servidores. Então esse projeto vem ao encontro propondo também que hajam formas eletrônicas, né, débito, crédito, de receber todo esse erário, todo esse dinheiro, para que tenha realmente o destino necessário na nossa cidade, no nosso município. Lucas Arruda, da Rede, sugere que a Secretaria Municipal de Saúde crie o cartão eletrônico de vacinação. Os dados serão lançados no sistema e todo cidadão, em qualquer unidade de vacinação que ele procurar, ele vai ter os seus dados ali à disposição. Os dados de vacinação são muito importantes e você precisa levar para a vida toda. Então isso pode gerar mais eficiência para o poder público, porque ele vai saber os seus indivíduos que estão sendo vacinados, e para o próprio cidadão que não vai ter risco aí de dosagem desnecessária. Cissa do PT pede informações à Prefeitura sobre ações desenvolvidas para a melhoria do turismo no município. Foi se levantado que seria fazer PPPs, e é importante deixar claro que existem regras para se fazer parcerias público-privadas. Então não pode sair falando que vai fazer PPP de tudo quanto é ponto turístico, que a gente não consegue. Então diante disso eu quero saber as informações do secretário e diante do executivo, o que foi cumprido até agora do plano de governo em relação ao turismo, o que está em pauta para ser discutido, o que está avançando, e quais as soluções que já foram feitas para que a gente possa ter a revitalização dos pontos turísticos, para que a gente possa ter o encaminhamento das situações que estão, que precisam ser melhoradas em relação aos pontos turísticos.